Conheça agora um pouco do curso Artes Integradas e Decorativas no Patrimônio Arquitetônico, realizado na FIENG de Ouro Preto. Sabe esses detalhes em portas, janelas, paredes e outros tantos que você vê diariamente em Ouro Preto e que são o marco da história barroca mineira? Então, eles estão sendo estudados em um curso na FIENG realizado desde o dia 17. Tem sido bem interessante, o público é bem variado, desde arquitetos e professores, alunos, ex-alunos, restauradores, historiadores. E ele tem apresentado uma gama muito interessante dessas artes decorativas, desde o que diz respeito ao mobiliário, os pormenores da prataria e passando pela pintura mural, pelos estuques, os ladrilhos, os azulejos. Então, para a gente está sendo muito rico. O curso é ministrado pelo professor Gonçalo Vasconcelos, que veio de Portugal estudar as características da joalheria existente na cidade e em Mariana no século XVIII. O meu grande objetivo ao vir cá ao Brasil é, apresentando elementos, seja referentes ao Brasil, seja referentes a Portugal, do que eram os ambientes decorativos nos interiores, sobretudo nos interiores domésticos, nos dois países, chama a atenção para muitos dos pormenores que passam desapercebidos aos olhos das pessoas, mas que, no fundo, são componentes integrantes dos ambientes e que, muitas vezes, não são patrimonialmente defendidos nem conservados. Foram mais de 50 inscritos interessados em estudar as artes decorativas que compõem cenários como o de ouro preto. E uma delas foi a Evanir. Trabalho muito com elementos integrados, que foi o foco aqui, elementos integrados em estuque, móveis, liteiras, mobiliário, que é uma parte bem interessante. Então, a gente precisa de informações. Tem muito poucos estudos sobre isso hoje em dia. Então, a gente precisa muito desse tipo de informação e essa é uma oportunidade única para mim.